Minha filha, hoje é seu aniversário e de presente você pode escolher qualquer coisa da loja E vai, eu quero ir na loja de brinquedos, vamos Quanta coisa legal, mas eu tomei em dúvida do que eu vou escolher Hum, essa aqui, essa aqui é linda Ai minha filha, essa é tão feia Mas você falou que eu podia escolher o que eu quisesse, e eu quero essa Vem, eu vou levar você, vamos ser grandes amigas Minha filha, boa noite, tu vai dormir com isso, Mayara? Pô, ela é minha boneca favorita Acredito Mãe, ela é minha boneca, eu gosto dela, eu vou dormir com ela Mãe, ela é minha boneca favorita